E aí, e aí, mais uma vez! E aí, mais uma vez! Aqui, Samba Trónico, Vítor Von Dijk, aí para mais um trabalhinho. Hoje é um grande dia, um dia muito especial. É o aniversário dos... 25 anos de carreira, meu! Exatamente, 25 anos de carreira. Quer dizer, não é bem hoje, dia 17 é que eu faço os 25 anos. Mas hoje, dia 12, vai passar para dia 13. Faço anos, 40 aninhos já. Com 25 anos nesta merda da noite, cá ando eu. Agora com o meu amigo Samba, sempre na torneia. Lá vamos nós em mais uma viagem, como vêem, a estrada. Lá está ela! Bem longa, bem longa. E pronto, é assim, para mais uma noite, um DJ set. E mais uma extreme body painting. Exatamente. E atrás desta, vêm muitas mais. Por isso, não percam as próximas novidades que estão para aí a vir. Atenção, dia 18, vamos estar no gossip. Dia 18. Mais... Como é que eu vou dizer? Mais explícito, para a semana. Para quem me veja este vídeo, preparem-se. Não marquem nada. Realmente, isto vai ser uma noite fantástica. E vai valer a pena. Por isso, não percam. Com vocês aqui, mais uma vez. Continuação da viagem, com Samba Tronic e Vítor Vandais. Mais imagens daqui um bocado. Tchau! Que maluquido! Uhuuu! Ok, pessoal, mais uma vez. Estamos aqui na Tangerina. Fazendo uma paragem para o café. Exatamente. Que é para descansar um bocadinho. E para fazer continuagem... E continuar a viagem. Que ainda vai ser um bocadinho. Até já, pessoal! Exatamente. E venham beber um cafezinho connosco. Mais nada! Até já, pessoal! Até já! Aqui, na pausa do café... Cafezinho! De madrugada! Sozinhos. Não há ninguém que podem ver. Não há ninguém que podem ver. Tudo vazio. Já ninguém sai à noite. Estas horas isto já está fechado. Já viram como é que é? É assim... Vida de artista... Está sujeita estas coisas. Estas coisas. Mas pronto. A gente daqui um bocadinho já está na festa. Está lá muita gente. Pronto. Daqui a bocado a gente já vamos dar mais novidades. Ok? Agora vamos acabar só aqui o cafezinho. De madrugada. E tal. Também ligar aí para umas meninas. Também. Também faz parte. Mas ok. Não é para ele. Não é uma séria brincadeira. Ok? Não percam então daqui a bocado mais novidades. Ok? Até já! Pois é. Aqui está o Sambatronic mais uma vez. E Vítor Van Dyke. Aqui estamos. Chegamos aqui. Chegamos aqui à Casa do Caio. À grande. Onde vai ser hoje a noite fenomenal. E estamos aqui a dar-vos mais um cheirinho daquilo que se vai passar atrás ali daquelas potas. Exatamente. Agora a partir daqui aguardem porque vai dar que falar. Festa da Rija. O que é que é? Vai nada. Quem não veio, olha quem perdeu. Não percam o da próxima semana. Dia 18. Vai perder apenas. Por isso já sabem como é que é. Ok? Vai nada. Vai nada. Vai nada. Vai nada. Eu vou ver Miss Fanaticas de noite record. Hoje estou aqui com o Samba a fazer bodyfinding. Não percam o resultado final. Ui! Tchau. 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 Um bom dia pessoal. Depois de uma grande tessxolha. Exatamente. Um cafézinho da manhã, Delta Café que é para mantermos a cuidado porque a viagem ainda é longa, depois de um festão como vocês viram, espero que tenham gostado, realmente. Não faltem ao Gossip na sexta-feira dia 18, é já a próxima sexta-feira. Sexta-feira vamos para mais uma batalha, por isso entretanto no Facebook nós vamos dando mais detalhes, fiquem atentos e não perco essa festa porque como vocês viram realmente esta foi uma grande festa e esta agora de sexta-feira vai ser melhor ainda, portanto não pedem agora esta grande festinha. Vandai que Vista Samba! Exatamente, vão nos pôr mais um cafezinho e fazer uma longa caminhada até cá. Ah, é sempre eu que vou guiar. Claro, remédio. Engraçado. Não, eu tenho quatro olhos agora. Bom pessoal, então até sexta-feira, ok? Boa dia, até sexta. Vai, força aí pessoal. Tchau, tchau.